Música Louco, você diz que eu sou louco Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Tudo louco por você Louco, eu sou louco Ponto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou louco, mas sei como te prender Moreira de amor é uma chama Que entra pelos povos de lina Depois dos olhos vai parar E o meu coração Moreira de amor é uma chama Que entra pelos povos de lina Que entra pelos povos de lina Que entra pelos povos de paixão Bobo, você diz que eu sou louco Não consegue entender Que no fundo eu sou louco Muito louco por você Louco, eu solto seus cabelos, tiro a roupa Mergulho outra vez em sua boca Pra te fazer sentir o meu prazer Louco, assim é que eu fico a seu lado Maluco, eterno, apaixonado Sou louco, mas sei como te prender Com feira de amor é uma chama Que entra pelos povos de lina Depois dos olhos vai parar E o meu coração Com feira de amor é uma chama Que entra pelos povos de lina Com feira de amor é uma chama Que entra pelos povos de lina Depois dos olhos vai parar E o meu coração Com feira de amor é uma chama Que entra pelos povos de lina Que entra pelos povos de lina Porque quem é que nunca foi um bom Pois é, é um sucesso que não acaba mais É lindo demais Absolutamente mel Como vocês sentem, gente? Esse delírio, essa paixão Olha aí, todo mundo Ninguém mais vai ficar em pé Fica todo mundo em pé Que maravilha A outra tá de joelho aqui Que lindo Que lindo A coisa mais linda do mundo É bárbaro, é bárbaro Realmente é uma coisa Que a gente se sente feliz, né? Leonardo Tremendo de emoção Vida, vida, vida Obrigado Vida, vida, vida Escute Você foi candidato Para o casamento Vida, vida, vida Você vai ser quadrinho? Eu vou falar um segredinho com ele Vocês fiquem quietos É em janeiro, casamento? Dia 15 15 de janeiro? 15 de janeiro E vai ser lá em Goiânia? Vai Então olha, fica aqui entre nós dois, tá? Dia 15 de janeiro em Goiânia Eu prometo não falar pra ninguém Tá legal Tá? Tá Olha Ele falou que não, que não vai casar Que não é nada disso Vocês fiquem tranquilos Foi o que ele falou no meu ouvido Vai ser um festão, né? Vai ser uma festa country Country É um casamento country É, Leandro Se Deus quiser É Escute, você fez regime? Eu? Você tá mais magro Parou de comer Eu fui, ó Parou de comer Parou O negócio é... Spa Spa? É, esparar bravo na boca Pensei que você ia lá pra... Da minha Você sabe que é engraçado, né? Eu acho bárbaro Eu tenho visto as chamadas do disco E tá uma belezinha o disco, né? De bracinha Vocês são muito amados Não, eles só vieram aqui cantar o número Porque eles têm mais um compromisso, né? É isso E não... Só se vocês insistirem Tá, então em homenagem A euforia de vocês Eu tenho certeza que você em casa também Tá doidinho, doidinho Pra ouvir mais um A vida tem dessas coisas Se você já não me quer Não precisa ter pena de mim Faça o que você quiser Talvez seja melhor assim Se você não tem outro alguém Eu vejo a sua felicidade Mas não quero que fique comigo Só por ter a vida Se você disser adeus Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo a tempo Mas não vou deixar de te amar Esperar Se você disser adeus Se você disser adeus Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Sei que o mundo lá fora Vai te ensinar a viver E amar e querer E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar E quando a saudade Te pegar no caminho Lembre que estou tão sozinho Esperando você voltar A vida tem dessas coisas No amor A gente as vezes tende Pra depois ganhar Mas se o destino Diga por você O ano que vem e sei será Se você disser adeus Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Vou dar tempo a tempo Mas não vou deixar de te amar Esperar Se você disser adeus Se você disser adeus Se você disser adeus Não vou chorar Ah, mas que lindo que... Não pode, gente, não dá. Não pode, mas se eu deixar você dar o abraço ou a plateia inteira quer dar. Mais uva. Não pode, mas se eu deixar você dar o abraço ou a plateia inteira quer dar. Não pode, mas se eu deixar você dar o abraço ou a plateia inteira quer dar o abraço ou a plateia inteira quer dar. Não pode, mas se eu deixar você dar o abraço ou a plateia inteira quer dar. Não pode, mas se eu deixar você dar o abraço. Não pode, mas se eu deixar você dar o abraço ou a plateia inteira quer dar. Não pode, mas se eu deixar você dar o abraço ou a plateia inteira quer dar. Não pode, mas se eu deixar você dar o abraço ou a plateia inteira quer dar. Não pode, mas se eu deixar você dar o abraço ou a plateia inteira quer dar. Não pode, mas se eu deixar você dar o abraço ou a plateia inteira quer dar o abraço ou a plateia inteira quer dar o abraço ou a plateia inteira quer dar. Obrigada. Obrigada, Leandro e Leonardo. Que maravilha, né gente? Obrigada, Leandro e Leonardo.